E aí pessoal, tudo bem? Hoje temos dicas de descansos de copos bem diferentes e fáceis para você fazer Aliás, por qual nome você os conhece? Em algumas regiões são chamados de descansos de copo mesmo Em outros chamam de bolacha Outros de porta-copos E aí na sua região? Estamos curiosos para saber Temos muitas inspirações em madeira por aqui Algumas com cortes bem detalhados e precisos E outras personalizadas com a técnica de pirografia Veja que legal este conjunto que tem como suporte um corpo de peixe No qual a composição das escamas são os descansos Prático, criativo e uma opção a mais na decoração Aos que tem habilidade com crochê Está aí mais uma dica de trabalho Para decorar sua mesa, presentear e até vender Olha este conjunto em quadrados que formam um mapa Bem criativo, não é mesmo? Deixe sua mesa com mais charme usando descansos de copos Com certeza, sua família e suas visitas vão amar Esperamos que tenham gostado Tchau 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 Tchau